Oi meus docinhos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha de inverno que eu fiz Tá muito frio, tá fazendo muito frio aqui no estado do Paraná onde eu moro Então eu resolvi fazer algumas comprinhas de blusas, especialmente blusas dessa vez Blusas de tricô, blusas mais quentinhas Bom gente, o primeiro modelinho que eu comprei é esse tom de pink que eu amo muito Olha essa blusa gente, ela é toda trabalhada no crochê e nesse tom de rosa bem vibrante mesmo Olha, essa aqui é ela, ela tem esses babados aqui ó, muito bonito Tem babado na manga também ó, tem uma leve bufância aqui na parte do braço E depois né, mais apertadinha aqui na ponta É uma blusa muito linda gente, ela é toda trabalhada nesse ponto bem fechadinho Eu tenho preferência né, por esses tricôs, que é nesse ponto mais fechadinho Porque não passa vento né, eu já, eu tinha uma blusa de lã, só que era um, tinha uns buraquinhos assim E eu percebi que ela não tava tampando tanto frio quanto essa né, que é nesse ponto mais fechadinho Então esse tom de rosa né, tá perfeito Uma das minhas cores preferidas, sem dúvida Bom gente, o segundo modelinho de blusa Gente, se vocês escutarem um barulho aqui no fundo, é o barulho da chuva Tá dando uma chuvona aqui na minha cidade Bom, o segundo modelinho que eu tenho É, eu comprei não numa vibe tão pesada quanto essa primeira Mas eu comprei uma blusinha É, mais assim, segunda pele né, manga longa Mas ela é um pouco mais levinha, pra aqueles frios mais levinhos né Oncinha, nossa, de cada dia Eu amo onça gente, onça também É uma das minhas cores preferidas E aí esse aqui é um modelinho de blusinha segunda pele né Ela tem essa leve bufância aqui na manga também Manguinha princesa, é, manguinha longa né Enfim, aí aqui é a parte da manga Mais basiquinha, a gola não é tão alta assim É mais normalzinha mesmo Bom, o próximo modelo É, tá do avesso aqui gente Eu vou tentar desvirar aqui É um modelinho branco né Vocês já puderam ver aí um pedacinho dela Branquinha nossa de cada dia Porque o branco é padrão É, você consegue combinar com absolutamente qualquer coisa né Com qualquer cor de roupa Coloca por baixo, tá com blazer, fica lindo E só que a vantagem desse branquinho é que ele é peludinho gente Olha que charme Ela é toda peludinha né Olha, muito macio, uma delícia pegar ó Bem quentinha Manguinha longa também né ó Hermosa Basiquinha né Bom, o próximo modelo eu quis nessa cor vibrante Vou tentar tirar do avesso aqui também gente Tá do avesso Pra que vocês consigam ver bem melhor mesmo a cor delas Gente, eu sou muito colorida Eu amo coisas com cores bem vibrantes mesmo Bem chamativas né Eu já passei uma parte da minha vida que eu usava muita roupa preta Só que hoje eu tirei o preto da minha vida né Eu continuo usando né, é claro Eu tenho algumas roupas ainda na cor preto Só que eu evito um pouco né Eu tento usar mais as coloridas Porque eu, enfim, pra mim o que tem cor é muito mais bonito né Bom gente, eu comprei também esse modelinho De segunda pele Só que ela já tem uma gola maior ó Essa gola dá pra dobrar né Mas fica bem quentinho Protege essa parte da garganta Eu como eu falo muito né Tenho muitos canais aqui Falo com muita frequência Então no frio Eu tenho que ter uma proteção a mais né Pra minha garganta Enfim, porque eu sou danada gente É qualquer resfriadinho O que mais me afeta é isso aqui E eu ficar sem conseguir falar Pra mim é uma tristeza Porque eu amo falar Eu amo conversar Então o modelinho que eu comprei foi essa manga longa Nesse tom de fúcsia né Que é esse tom muito lindo Ó Uma cor bem vibrante Bem chamativa E o charme dessa blusa É que na manga Ela tem esse leve Flare aqui né Boca de sino E ela tem esses botões dourados É que dão todo um charme né Pra blusa E ainda nessa vibe É Desse tecido bem fechadinho aqui né Bem fechadinho Não passa vento nenhum E é bem quentinha Bom Ah gente Tá faltando a última Já tava me esquecendo É Por último Mas não menos importante Vou tirar do avesso aqui também Gente Eu tento guardar minhas roupas Assim do avesso Porque eu tenho muito medo De pegar cor né Às vezes você coloca lá É uma blusa branca Do lado de uma blusa Pink Que fucsia Então eu tenho medo Daquela blusa branca Pegar a cor né E manchar Então eu acabo deixando É Quase todas as minhas blusas Assim do avesso né Pra que não pegue A cor de uma na outra Então É O último modelinho Que eu também comprei É o nosso pretinho básico De cada dia Por mais que eu tô tentando Sair um pouco do preto Mas é nesse É Você tem que ter né Algumas peças em preto Porque o preto Faz uma base Bem bacana É Geralmente eu uso Preto como base né É Coloco a blusinha preta Por baixo E a Itaco É um casaco Um blazer Bem colorido Por cima Mas enfim Comprei essa No mesmo modelinho Daquela branquinha Ela é toda peludinha Gente Olha que gracinha Toda peludinha É uma das blusas Mais quentes Que eu tenho Aqui no meu closet Sem dúvidas Você olha assim Não dá muita coisa Mas ela é super quente Gente Com certeza Vai me aquecer Muito nesse frio Então Essas foram as Comprinhas As blusas de inverno Que eu comprei Se você gostou Do vídeo Curte Deixa algum comentário De qual dessas blusas Você achou mais bonita E se inscreve No canal Para mais vídeos Como esse E se inscreve E se inscreve E aí Vamos lá